O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. No S.V.C. No S.V.C. Aqui, ligadinho com a gente No S.V.C. Vem de novo, olha o Mendoim na área. Pedro Lima! GOOOOOOOL! 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 Assinale Craveto Maria Pedro Lima É o nome da feira Voou, bicheira Gol, rapaz Viram na esquerda Tentou, ganhou o Mendoim Pedro Lima GOOOOOOOL! 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 Vem correndo Vem correndo pra dividir Explodiu na jogada, bateu direto BOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 Assinale Craveto Maria Amendoim Amendoim É o nome da feira 3x0 no marcador Deu um cumpidido pela equipe do Graxa Bola no alto Tentou sobrar virou Amendoim Seguiu a jogada Vem embora Samuel Vem no cruzamento Amendoim! GOOOOOOOL! 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 Assinale Craveto Maria Vira do lado De novo virou do outro lado Dominou ali o Pedro Olha a batida no canto! GOOOOOOOL! 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 Assinale Craveto Graja João Pedro É o nome da feira Diminuindo o marcador 4x1 no final Bola começa ali com a equipe do Graxa Ícaro na bola Vai autorizar ali a arbitragem Autoriza a bola Foi pra fora Tiro de meta Aí deixadinha ali Belopes deixou pro Ícaro Que bateu, desviou Foi pra fora Tiro de meta Vem embora Marcelinho Quebrou lá na frente Pedro Lima Segura ali o pinto Jogou bola no alto de novo Tentou de cabeça Foi pra fora Virou lá na frente de novo Ele vai saindo o lateral Rolou Tentou a batida Paulinho Defendeu O chute do Arthur Vazquez É escanteio Jogou, bateu Paulinho de novo Posse de novo da equipe do Graxa A pressão da equipe do Grajaú Já deixou o dele 1x0 no placar Virou bola no fundo Vem de novo ali o Ícaro Fez belo corte Chegou Pedro Lima Achou o Amendoim Sozinho na frente Virou Mateu Bento Olha o Gavote Boi E pra fora Virou bola no alto Passando Chegando ali pro Pedrinho Que a bola saiu Autorizado Arthur Vazquez Contraversão Que isso rapaz Um goleiro excepcional Também conta Contraversão Rapaz Vem bola ali Na jogada na frente Tirou de novo Vem pro domínio Na jogada Virou bola na esquerda Vai entrando no pagode Bateu Paulinho Como um gato Que isso rapaz E o Paulinho Caiu ali E tá sentindo Na frente Vai chegando pelo lado Vai saindo É lateral marcado Vem na jogada ali Com ela Olha no fundo Amendoim Vem ali Marcelinho Carregando Vem embora Belopes Tentou Brigou na jogada Soprou com o Amendoim Na direita Ícaro Se comenta A falta Amarelou Ali pro Ícaro Amendoim Pra bola O Bento Vai montando Sua barreira Autorizado Amendoim Ficou no Pedrinho A escanteio Mais Bola no cruzamento Cortou Pisou ali com ela O Brian Rolou ali pro Pedro Lima Virou dali o Icaro Paulinho Voltou Tomás Que foi pra fora Dez segundos Autorizado Ícaro na bola Bateu No detalhe Tiro de meta Marcado Vem embora ali o Paulinho Acha aqui na direita Pisa Vem embora o Brian Pressiona Chegou Seis jogados Vem embora o Amendoim Pedrinho Tentou virar Sobrou Arthur No travessão De novo Inacreditável A bola não entra Vira do lado Saiu errado Arthur Vasco Bateu Miguel Esquenteio Quase sete jogados Nós somos Quase sete jogadas Mas a porquinha Hoje eu vou te demonstrar Nosso time é seguido Joga contra qualquer uma Que beleza, que beleza, o Maria não tem medo de jogar, olê, olá, olá, o Maria vem aí, e o Bichão vai pegar. Vamos para a premiação ali do Graja. Vamos para a premiação. Vamos para a premiação. Vamos para a premiação. Vamos para a premiação. A tia... Grajaú é a defesa menos vazada... Vamos embora! Vamos para a premiação com a Maria da Graça! Olha o filho de Deus! O filho de Deus! Olha o filho de Deus! Olha o filho de Deus! Olha o filho de Deus! Não, 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 não vou tirar outra aí, que eu não vou ver. Não vou ler! Sozinho, vai! Sozinho, sozinho! É que vai tirar a coisinha depois! Ele é um posto! Calma! Ele é um posto na casa! Ae! 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 Eu, Samuel! Pedro, ae a última! Tá! Ae! Eu,itê um pequeno! Ae! Criança demais! Pedro Elimo Artilheiro da competição! Um tabaleiro, Pedro Elimo e Artilheira! Um tabaleiro, Pedro Elimo e Artilheira! Um! Lindo! Ele é lindo, ele tá no mamãe. Visar que o capitão recebeu a medalha, ele vai receber o troféu. É o capitão. É o capitão. Fica perto pra levantar o troféu. Fica perto pra levantar o troféu. Wagner, Wagner, vai levantar o troféu, depois você tira. Eu tô surpreso saber que ele é o pai do... Vem aqui, ó. Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Peraí, ó, de frente, ó, de frente, só lá, pra tirar a bola. O Isaac vem embaixo, o Isaac vem embaixo. O Isaac vem embaixo. O Isaac vem embaixo. Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! Tri campeão! O Maria não tem medo de jogar! Ô, lê, lê! Ô, lá, lá! O Maria... Fala pra mim, o que você achou do jogo hoje, cara? Achei bom, cara, agradecer Deus, ser campeão agora. É isso. Vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra minha irmã, pro meu primo, pra minha mãe, pro meu pai, pro meu tio e... E... Tamo junto. Valeu! É isso. É isso. E aí, Brian, fala pra mim o que você achou do jogo hoje, cara? Eu achei bom, mas eu queria... É, agradecer essa partida, dessa final. E vai mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, pra minha avó, pro meu tio Cal, pro meu tio Marcelo, e pra minha tia. Bastante reforzinha. Fechou. Valeu! Fala pra mim o que você achou do jogo hoje, cara? O jogo pro banco foi difícil, mas conseguimos sair com a vitória. E hoje você vai mandar um beijo pra quem? Vai dedicar esse título pra quem? Pro meu pai, porque me apoiou, sabe? Tamo junto. E aí, amendoim? O que é que tu achou do jogo hoje, cara? Achei bom, conseguimos sair com a vitória, como campeão. Se Deus quiser, no próximo campeonato, a gente é campeão também. Se Deus quiser. E vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra toda a minha família, e um gol pro meu pai, e pra minha mãe. Tamo junto. Valeu! E aí, quem é que tá achando do jogo, cara? Achei muito bom. Ficou feliz com o título? Fiquei. E vai mandar um beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu irmão e pro meu pai. Tamo junto. Valeu! Então, fala pro Tic o que você achou do jogo hoje, cara? Achei muito bom, né? Pegamos na final, fomos campeão, e é isso. E vai mandar um beijo pra quem? Pra minha avó e pra minha filha. Tamo junto. Valeu! E aí, amendoim? E aí, Amoel? Fala pra mim o que tu achou desse jogo hoje, cara. Achei bom. Muito bom, quer dizer. E ficou feliz com o título? Muito. E vai mandar um beijo pra quem hoje? Pra toda a minha família. Valeu! Vou filmar você colocando a medalha. Quero saber com você o que tu achou do jogo hoje. Achei bom. Consegui fazer dois gols. O Amendoim deu um belo espaço pra mim fazer o gol e é isso. E nem conseguiu a artilharia, né? Eu tô maluco! Quem foi o artilheiro? Eu mesmo. Ah, tamo junto. Vamos mandar um beijo pra quem hoje? Pros dois que estão atrás de você. Minha mãe e meu pai. Fechou, valeu! E vamos pro nosso show do intervalo. E você que tá aí, não sai. E veja quem faz o nosso canal crescer cada vez mais. Aproveita, se inscreve e deixa o like, isso ajuda demais. E vamos pro nosso patrocinador oficial. Amor Investimentos. É um escritório de assessoria focado em clientes de alta renda. Empresa é credenciada na XP Investimentos. Focando em um atendimento excelente para seus investidores. Entre em contato pelo site que está na sua tela. O seu patrimônio merece a nossa expertise. E agora vamos agradecer nossos apoiadores. O mais novo centro de ginástica artísticas em Campo Grande. localizado na estrada do Mandanha. No número 976 próximo ao web shopping. De frente pro clube dos aliados. Aula pra crianças a partir de um ano e meio. Até os adultos vêm experimentar o mundo de um novo ângulo. Entre em contato pelo Instagram. Arroba as ginásticas ou pelo celular. 21-99-312-2279. Temos também a Madri Pérola que é uma corretora de seguros em geral. Com o melhor atendimento e melhor preço. Entre em contato. 21-9-7-0-0-2. 9-370 ou pelo Instagram. Arroba a Madri Pérola. Corretora. Conheço o Dom Diego Colégio. Mas ouve de melhor ensino na zona oeste do Rio. E com o preço que cabe no seu bolso. Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz. Entre em contato. 21-9-7-8-9-0-9-9-5. Se for pelo Instagram que está na sua tela. E claro, vamos conhecer nossos parceiros. A Artitura é a mais completa empresa. Pra você organizar sua viagem de uma forma rápida. E prática e com o melhor preço. Então entre em contato. 21-9-9-1-8-27-32. Ou pelo Instagram. Arroba a Arte Ponto. Ponto Turismo. Home Estúdio Leandro. Onde você pode fazer a sua gravação. Com a melhor qualidade. Com o preço, camarada. Mais informações pelo contato. 21-9-6-5-4-7-4-9-28. Ou pelo Instagram. Arroba a Arroba. Estúdio Leandro. Onde você pode personalizar o seu produto com a melhor qualidade. Tem contato 21-9-8-5-26-4-1-0-0 pelo Instagram. Arroba a Arroba. Arroba a Bopos do Samba Delayne. E temos pacotes especiais para você eternizar. O lance do seu filho e um super DVD. E claro, feche seu pacote com a melhor e mais completa transmissão. Onde você terá seu evento no canal que mais cresce no Brasil E pra fechar, você pode nos ajudar na nossa cobertura carnavalesca Assinando e sendo membro, folia por apenas R$ 1,99 por mês Ou ajudando no Pix que está na sua tela R$ 1,99 por mês